Tá querendo fuleiragem Pega sua bateria, joga em cima do cavalo e vai pra fágua Tá querendo fuleiragem, vem pra cá que o papai gosta Que o papai gosta, que o papai gosta Vai descendo até o chão, rebola, vira de costa Vira de costa, vira de costa Hoje eu só volto pra casa quando gastar meu dinheiro E fizer calor na bota de tanto dançar piseiro Encontrei a mulher certa, vou entrar na sacronagem Vai sair a noite inteirinha, piseiro com fuleiragem Tá querendo fuleiragem, vem pra cá que o papai gosta Que o papai gosta, que o papai gosta Vai descendo até o chão, rebola, vira de costa Vira de costa, vira de costa Hoje eu só volto pra casa quando gastar meu dinheiro E fizer calor na bota de tanto dançar piseiro Encontrei a mulher certa, vou entrar na sacronagem Vai sair a noite inteirinha, piseiro com fuleiragem Tá querendo fuleiragem, vem pra cá que o papai gosta Que o papai gosta, que o papai gosta Vai descendo até o chão, rebola, vira de costa Vira de costa, vira de costa Tá querendo fuleiragem, vem pra cá que o papai gosta Que o papai gosta, que o papai gosta Vai descendo até o chão, rebola, vira de costa Vira de costa, vira de costa Vira de costa, vira de costa Vira de costa Obrigado.